Fala assim que o áudio, você quer que eu sinto que o áudio como? Fala aí galera, beleza? Bom aqui foi o Brant, falando de mais um vídeo. Dessa vez, galera, mais um unboxing. Essa porra era pra ter chego ontem, o vídeo de ontem era pra ser desse unboxing aqui. Inclusive, eu tô com a Aline, é aquela menina lá que eu falei no... É minha namorada. Como vocês podem ver aqui, ó, é o Quadcast S, ele chegou... Hoje? É, ele chegou hoje, era umas 10 horas da manhã. Sem zoeira. Era umas 10 horas da manhã ele chegou. E aqui eu vou tirar ele, testar ele e mostrar pra vocês como é que é. Eu esqueci... Não, não precisa pegar, não precisa pegar. É que esse daqui é... Eu tive esse mesmo problema da última vez. Só que foi com a caixa maior. Aí a gente vai abrir ele aqui, ó. Aí tem um cartãozinho da HyperX, aqui uns cartãozinhos. Aí tem o... Aqui o cartão... O manual, né? Mas não é muito difícil de saber como é que ele é. Beleza, vamos vir aqui. Ele pede pra gente puxar, então. Aqui. Ai, caralho. Bom, essa aqui é a caixa, né? É uma caixa bem padrão, vazia. E aqui tá o microfone, né? E aí, ó. Você vai tá aqui e eu acredito que você levanta isso daqui. Eu não sei como mexer nesse negócio. Não, amor. Isso aqui é... Aí foi. Aqui, ó. Esse aqui é o microfone. Claramente ele tá desligado, né? Fala, não me diga! Mas aí ele vem com o cabo USB. Aquele USB tipo C. Muito bom. O cabo dele é de nylon. Veio... Mas é aquilo que eu falei, né? No outro unboxing. Eu não sei se ele enrola. Tipo, do outro fone aqui, que é aquele fone que veio no último unboxing, ele não enrola tanto. Aí tá aqui o microfone. Isso aqui é pra eu colocar no braço articulado, né? Nesse bagulho aqui. Que eu vou colocar e eu vou testar com vocês aqui. E esse daqui é o... Garotão... Senhor... Microfone. E esse aqui é o microfone. É... Aqui atrás ele tem a entrada... A entradinha dele aqui. Ele é... Amor. Pega. Meio pesadinho, né? É. Enquanto você falou pega, eu achei que ele ia assim. Não, mas aqui, ó. Aí ele tem aqui atrás as entradinhas. Inclusive com um negócio pra você colocar o fiozinho. Mas a gente não vai usar ele assim. Ele vem nessa standzinha já do shock mount. Ele muta, né? Aqui pelo... Aqui por cima é touch. Você bate e ele muta. Da hora. E aí você também... Aqui embaixo dele, ó. Você consegue escolher a sensibilidade dele, né? De acordo. E aqui atrás... Você escolhe como que ele pega. Tipo, o cardioide e essas coisas. Talvez eu tenha que usar esse microfone. Porque eu tô saindo muito longe desse. Mas cardioide... Multicardioide e tal. Então a gente vai montar ele aqui no meu shock mount. E aí a gente só fica com essa câmera aqui. Tá gravando no celular? Esse cabo, inclusive... Se você comprar esse BM800, não use esse cabo, tá? É uma bosta. É o que veio. Péssimo. Péssimo. O shock mount desse negócio já tava todo quebrado. Então... Aqui. Esse aqui é o BM800. Inclusive, né? Bonitão. Ele é bonito. É bom. E esse aqui é o nosso novo microfone, né? Como é que eu perdi ele? Eu não vou botar mais um pouco. Ficou tão bonitinho. O quê? Não vou mais botar do pop filter. Porque ele tem o pop filter dele. Dentro dele. Embutido. Então não fica extremo bonito. Exatamente. O negócio vai ficar bonito. Decente. Bonito, né? Decente. Não vai ficar bonito. Vai ficar bonito. Vai ficar RGB. Vai ficar gay. Que gamer. Você não quer colocar... Primeiro isso daqui. Vai encaixar direto aqui. Você sabe que ele tá virando o negócio. Ah, pode ser. Pode até mais inteligente. E agora a gente tá aqui com ele certinho. Bonitinho. Bom. Agora vocês tão ouvindo o Quadcast S. Eu acho que ele tá muito alto. Ele tá muito alto. Bom, agora ele tá melhorzinho. Aí, beleza? Agora vocês tão ouvindo o Quadcast S. Eu esqueci de sincar. Deixa eu sincar aqui. Pronto. Mas agora vocês tão ouvindo o Quadcast S. Eu não sei como tá saindo. Eu vou ver isso na edição. Mas eu sei que ele tem uma qualidade de áudio muito boa. Eu vi umas 500 mil review. Antes de pegar ele. Mas é isso. Caso você queira comprar ele. O melhor. Você vai. Se você quiser ter um negócio diferente. Tipo, um preset diferente de luz. Você precisa pegar o... Baixar o aplicativo da HyperX. Que é a HyperX Ingenuity. E aí você consegue fazer esse tipo de coisa. Tá ligado? E mudar as cores. De acordo com o que você quer. Eu imagino que o áudio dele vai ser bom. Eu vou ver na hora de editar. Mas é isso. Esse foi o unboxing do HyperX Quadcast S. Tô muito feliz que eu comprei ele. Que eu finalmente tô com ele aqui comigo. Eu vou fazer o setup do OBS. E mais tarde quem sabe ele não faz uma live. Mas é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever aqui embaixo. É nóis. Falou.